Paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu sou o Léo da Lau. E eu sou a Léo do Léo. Queridos, pergunta dessa semana foi a seguinte. Tenho sofrido violência dentro do meu casamento. O que fazer? Grite, sinalize, denuncie e não fique sofrendo com isso. Isso. A gente tem percebido que algumas mulheres têm se calado mediante esse tipo de coisa. Na verdade, às vezes, antigamente, as mulheres eram muito preparadas para ficar dentro do lar, tinha que se submissar em tudo, não tinha voz para nada. E hoje não é mais assim. O Senhor Jesus deu voz para nós, mulheres. E não é a violência que pode te calar. Não aceite esse tipo de violência. Às vezes, alguns maridos dizem, para endossar essa violência dentro do lar, que a mulher está escrito... O infeliz ainda usa a Bíblia. Não, está escrito aqui que você tem que ter submissa. Desde onde submissão é tomar pancada na cara, tomar chute, ser escorraçada na frente dos outros irmãos, da igreja, de teatro, seja em lugares públicos. Aonde existe algum tipo de submissão nisso? Até porque submissão quer dizer o quê? Que está abaixo da missão do homem. A mulher vem como ajudadora na missão que é dada ao homem. Isso é a verdadeira submissão. E não ter que tolerar e calada ainda, sendo maltratada pelo homem. A Bíblia é muito clara nisso. Diz que nós devemos guardar, proteger, cuidar das nossas mulheres, assim como Cristo faz a igreja. Ponto. E infelizmente tem muitos homens que estão indo contra isso. Acredito até que, por aquilo que foi dito, que não são cristãos, porque se fossem entenderiam isso. Mas o medo da mulher, o pânico, a aflição, o medo de que essa violência chegue até uma morte, infelizmente tem feito com que muitas fiquem caladas. E a gente não está falando só de violência física, não. A gente também está falando de violência psicológica. Muitas das vezes o homem é um doce na igreja, trata todo mundo com muita delicadeza, mas quando chega em casa é um ogro, é um grosso, grita, maltrata os filhos. Não, isso está errado. Se você tem percebido que você está sofrendo também questões psicológicas, não fique calada. Nós não estamos aqui para julgar e nem para avaliar o critério de alguns pastores, mas muitas das vezes tem pastores que digam não, você tem que ficar calada, porque isso vai escandalizar a igreja. Irmãs, não façam isso. Denuncie sim. Por isso é que existem leis que nos protegem. A lei Maria da Penha foi muito bem feita, muito bem reformulada. Estão todos percebendo que isso é uma coisa que está ficando cada vez mais grave. Noticiário atrás de noticiários, a gente está cansando de ver essa questão do feminicídio e nós também, dentro da igreja do Senhor, não podemos ficar calada. Primeiro, Deus não ensina ninguém a destratar o outro. Se o meu próximo, o mais próximo de mim, é aquele que está ao meu lado, se Cristo me diz que eu tenho que amar ao próximo como a mim mesma, e ao invés de amar, eu estou fazendo ele sofrer, já é antibíblico logo dentro de primeira instância. Então assim, não espere o pior acontecer. Denuncie sim, fale sim e não permita que você seja diminuída, humilhada por quem quer que seja. E isso já estamos partindo do princípio que tudo já foi feito. Conversou na sala pastoral, ou trouxe você não é cristã, que trouxe amigos que possam ajudar, contribuir. Tudo isso já foi feito, já foi colocado que você não tolera isso, que você não é merecedora disso. Tudo isso estamos partindo do princípio que já foi feito. Se mesmo assim não foi resolvido, não se cale. Levante a sua voz. Infelizmente tem homens que se machucam com o empoderamento da mulher, a fatia de mercado que ela está alcançando, o crescimento profissional, enfim, tudo aquilo que faz a mulher crescer. E isso tem incomodado muitos homens. Mas em nome de Jesus, o Senhor é contigo, o Senhor está nesse negócio, o Senhor não quer que você seja maltratada. Tenha a voz firme e o negócio vai ser acertado em nome de Jesus. Lembrando que Jesus em seu ministério valorizou muito as mulheres. Jesus foi muitas das vezes contra a ideologia daquela época, foi contra os costumes da época, e Ele protegeu e guardou e mostrou que a mulher tem seu valor. Então o Senhor não é a favor da violência, muito pelo contrário. O Senhor é a favor do amor, o amor ao próximo, amor à família, amor de um irmão para com outro irmão. Amém. Vamos orar pelo seu relacionamento. Sabemos que existem muitos outros. Se não fosse assim, nós não veríamos essa quantidade de violência que tem aparecido nas TVs em relação às mulheres. Nós vamos orar. Peço também que você ore pela nossa vida, pelo nosso casamento. Sabemos da dificuldade que é de poder ajudar essas pessoas, principalmente quando se envolve essa opressão sentimental, espiritual. Mas em nome de Jesus, nós servimos a um Deus que está muito além disso. E o nosso Deus pode fazer o que nós não conseguimos. Então não se calhe, tá? Denuncie. E demais, confie no Senhor. E não tenha medo. Proteja você, proteja sua casa, proteja sua família. Amém. Vamos orar pela sua vida. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. Tchau. Tchau.